Jovens inquietos por liberdade, sexo, drogas e jazz atravessam os Estados Unidos. Essa é a história de Na Estrada, um filme baseado no livro On the Road dos anos 50. O filme mostra as descobertas que um escritor e outros poetas fizeram do mundo e de si mesmo. São relatos da geração Beat, como ficou conhecido o movimento literário. Em Na Estrada, você embarca numa aventura que atravessa a América em busca de diversão e inspiração. Um fascínio que ainda continua. A gente trabalha com os outros. A teen gives everyone a damn good time just being on stuff. Ho, ho, ho! A teen gives delusions. Trix. Eu nunca quero ver você novamente. Quando eu faço essas coisas, quando eu faço essas coisas, eu falo em todos esses distorta. Você sabe que eu sou pernante? Eu shamblo de tudo as usual, as eu fiz durante o tempo todo o que eu fiz. Então os outros interessados me são os mentiros. Os mesmos que me interesse são os mentiros. Os que são loucos para viver, loucos para conversar, desirous de tudo ao mesmo tempo, os que nunca sejam ou veem uma coisa mais simples, mas se enganam, se enganam, se enganam como canais de rosa durante a noite.